Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. A propósito, se gostar, deixa o like. Meu nome é Roberto. Esse relato aconteceu com a minha avó Isabel, por volta dos anos de 1950. Na época, ela morava com uma tia, pois era órfã. Contarei em primeira pessoa, do jeitinho que ela me contava. Eu tinha 12 anos. Morava no Arumanduba, uma comunidade que fica perto da cidade de Almeirim, no oeste do Pará. O local tinha poucos moradores, e lá todo mundo se conhecia. Eu estava morando com a irmã de minha mãe. Eu tinha perdido recentemente minha mãe para a malária. Então, fui acolhida pela minha tia Tereza. Ela me acolheu e me ajudou no momento mais difícil de minha vida. Os dias foram passando e eu me adaptava à rotina de minha nova casa. Ia para a roça de segunda a sábado. Trabalhava pesado e só voltava para casa no fim do dia. Junto comigo e tia Tereza, na casa também moravam seu marido Raimundo e suas duas filhas, Benedita e Maria. Morando lá, percebi que tia Tereza tinha um costume que eu achava um pouco estranho. Ela não podia ouvir um barulho fora do comum que já corria para a janela que ficava em direção da rua. Então, percebi que de vez em quando meu tio Raimundo brigava com ela para que ela acabasse com aquela curiosidade. Entretanto, ela sempre o ignorava e fazia alguma careta para ele. Aos domingos, sempre descansávamos. E nessa folga, íamos para a igreja de manhã. Depois que voltávamos para casa, comíamos e eu ficava brincando com minhas primas o restante do dia. E no carro da noite, cedo íamos dormir, pois no próximo dia retomava a rotina de trabalhos na roça. O tempo foi passando e chegava o período da quaresma. Meu tio saiu para pescar e, em seguida, salgava os peixes, para que consumíssemos durante aquele período. Como minha tia era uma católica fervorosa, ela fazia questão de seguir todas as tradições religiosas. Fazia novenas em nossa casa e não permitia o consumo de carne vermelha naquele período santo. A Semana Santa estava chegando. Tia Tereza estava organizando tudo. Naquela época, ninguém trabalhava nesse período. Era um momento somente de oração e reflexão. De pensarmos em nossos erros e perder perdão. Na segunda-feira santa, depois do jantar, tio Raimundo chamou eu e minhas primas e disse Meninas, não importa o que vocês ouvirem durante as noites, independente do que barulho seja, por favor, não levantem para olhar. E eu logo perguntei Por que o senhor está dizendo isso? E ele respondeu Durante a quaresma, tudo de mal que você possa imaginar anda solto pelo mundo. Então devemos tomar cuidado. Incluindo você, Tereza, que é a mais curiosa de todos nós. Minha tia olhou para ele com um olhar de desdém e só deu de ombros. Depois da conversa que tive com meu tio, fomos dormir. Naquela madrugada, acordei com barulhos na rua, como se várias pessoas estivessem conversando. Não entendia o que elas diziam, mas era um barulho muito alto. Logo lembrei do aviso que meu tio tinha nos dado. Então ignorei e voltei a dormir. No dia seguinte, quando fomos tomar café, contei a todos o que tinha escutado na noite anterior. Meu tio, então disse Você fez muito bem de não se levantar, pois não sabia o que era. Mas de uma coisa eu te garanto, gente é que não podia ser. Minha tia ficou furiosa comigo, pois eu não tinha chamado ela. Meu tio Raimundo a repreendeu e o assunto se encerrou por ali mesmo. Segui minha rotina, até a noite cair. Fomos dormir e eu não sabia que minha tia estava atenta àquela noite, para ver se escutava o barulho que eu tinha dito ter ouvido antes. Já era quase meia-noite e de longe minha tia escutou várias pessoas cantando hinos. Ela achou estranho. Afinal, como era Semana Santa, não tinha nenhum festejo de santos na igreja. Ela então correu para a janela, para ver quem estava passando. De longe, ela via que tinha várias pessoas numa procissão, carregando bandeiras e tinha até mesmo um santo sendo carregado, só que ela não reconheceu nem as pessoas e nem o santo. No final da procissão, vinha uma senhora, sozinha. Quando ela se movia, havia um barulho muito sutil, como se houvesse vários sininhos ao redor do seu corpo. A procissão foi passando e quando a senhora chegou em frente à janela que minha tia estava, seu pescoço virou para trás e olhou direto para minha tia. Ela deu um grito e desmaiou. Todos na casa acordaram com o grito dela. Fomos até a sala e vimos que ela estava caída. Meu tio a carregou e tentou reanimá-la. Amanheceu e minha tia já estava passando mal, com muita febre. Mesmo delirando, ela nos contou tudo o que tinha visto. Meu tio mandou minha prima Benedita ir atrás do seu agripino, um bezedor que atendia todos daquela região. Quando ele chegou em nossa casa, ele disse que não podia fazer nada pela minha tia. Afinal, ela estava sendo punida por não respeitar a penitência que as almas pagavam. Ele disse que só faria uma oração por ela, pois nada podia ser desfeito. Depois de dias de febre, minha tia começou a enlouquecer. Ela começou a se morder e se machucava sempre que podia. Meu tio Raimundo fez um quarto nos fundos da casa, todo fechado, e infelizmente trancou minha tia lá, para proteger ela de si mesma e nós também, pois ela tinha ficado extremamente violenta. O tempo foi passando e ela só piorava. A única pessoa que tinha coragem de entrar naquele quarto era o meu tio. E mesmo assim, só ia lá quando necessário, para levar água e alimentos para minha tia. Quando eu estava em casa e às vezes me aproximava do quarto, ouvia barulhos muito feios e vozes que pareciam ser de várias pessoas. Depois de um ano daquele tormento, meu tio foi levar o café para minha tia. E ele a encontrou morta. Ela tinha se mordido tantas vezes que arrancou pedaços de seu corpo e provavelmente sangrou até morrer. Depois do falecimento de minha tia, nos mudamos para outra cidade. Meu tio não suportava a dor de perder sua esposa e não queria ficar naquele lugar onde tudo lembrava ela e a maioria das lembranças eram de coisas ruins e dolorosas. Minha tia não respeitou a penitência das almas e desde então eu tomei isso como exemplo e respeito muito a Semana Santa e repasso para meus filhos e netos que jamais devemos ficar de noite na janela de casa. Afinal, não sabemos o que vamos ver. e muito menos se vamos sobreviver. Se você chegou até aqui é porque gostou do nosso conteúdo. Então, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso nos ajuda bastante. Porém, se você não se inscrever, cuidado! Algo pode puxar o seu pé hoje à noite, hein? Valeu, galera! Fiquem com Deus e tchau!